Bom dia irmãos e irmãs em Cristo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia irmão que é comum junto conosco através da internet. Que esse dia seja um dia de graças, de glória para você, para sua família e para todos nós. Nós estamos aqui reunidos em torno da ressurreição do Senhor. Nós queremos sempre dar graças e glorificar, pois Ele nos alimenta com a palavra proclamada e com o pão partilhado. Hoje nós somos desafiados, hoje nós temos uma pergunta que o Senhor faz para nós. Vocês me amam? Como é que nós podemos dar essa resposta ao Senhor? Fazendo que agora mesmo Laurinha está rezando, abrindo o coração, quando Ele abriu o coração para nós. Deixar o nosso coração abrir nesta liturgia que nós vamos ouvir, para dar resposta com muita fé e com muito amor. É bom lembrar-nos como Jesus e como Pedro também, que para dizer isso e para fazer tudo isso, amar a Deus, eles passaram pelo caminho do Calvário. Que nós também temos que passar. Mas é só abrir o coração para falar para o Senhor. Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Então, é nessa certeza, é nessa firmeza que nós vamos dar ao Senhor, que nós vamos celebrar o dia de hoje. Para isso, cada um agora, antes de tudo, vamos abrir o coração, desocupando e deixando no altar o que você veio celebrar. Para confiar ao Senhor, ao amor, ao amor de Deus. Você também, irmão, que nos acompanha nesse momento, feche os seus olhos, nos acompanha através da oração, colocando as suas extensões para a celebração de hoje. Nós temos pedidos aqui de irmãos que já foram chamados para a vida eterna. Nós vamos rezar por... Manoel Carlos Corrêa, 6 anos. Carlos Alberto Lima de Carvalho, 5 anos. Neide Sueli Bege, Rodrigues Coelho, 8 meses. Deus Delbete Maria de Fátio Laje Bege, Carlos Rodrigues de Araújo, Sofia Fernandes Mesqueira, em memória aos 100 anos. Domingo Preza Groba, Delfina Pineiro Groba, Carlos Preza Pineiro, Albina Groba Castro, Manuel Groba. Falecidos Famílias Leite, Caio Rodrigues, Ciro Rodrigues. Aderbal Carmeiro Silva, 16 anos. Jamilson Lopes Souza, 30º dia. Antônia Guiar Picanço, 2 anos. Maria Helena de Lima, 4 dias. Antônio Carlos Melo, 7 meses. Ariston Melo, filho. Valdemar Melo. Ariston Pereira Melo. Plêcida Espinhara Tenório, 3 meses. Aniversariante de hoje, nós colocamos sob a proteção de Nossa Senhora. Ela como mãe, proteja e peça ao pai por cada graça que o aniversariante deseja. A outra nós vamos unir as nossas orações. Aniversário de Milena Vitória Ferreira Miranda, 7 aninhos. Maria Luísa Teixeira Canguçu. Tiago Espolador. Milton Oliveira. Silvano Neto. Também está na preparação da Escaladinha. Mês de abril, os aniversariantes do mês de abril da família Pacheco de Menezes. Nós vamos pedir por Silvano Neto, a São José, pela saúde dos enfermos e idosos visitados, pelos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Agradecimento pelo nascimento de Sara Lobato, um meizinho. Pelo concurso de Soraya e Suzana, saúde de Francisco Lopes. Ação de graça, por Marcela Melo Aguiar, vestibular de medicina. Ação de graça, a São Guinho. Junto às nossas intenções, nós temos os momentos da nossa paróquia, que vamos também colocar em oração. Crianças, adolescentes de 10 a 14 anos, que já fizeram a primeira Eucaristia, acham convidado a participar do grupo Perseverança. Reuniões aos sábados, de 8h30, às 10h, no Centro Comunitário da Pituba. No dia 16, às 19h30, no Centro Comunitário, tem oração pelos filhos. Vocês são convidados a participarem. A paróquia Nossa Senhora da Luz também promove, junto a Frei Rogério, a viagem à Terra Santa, no dia 12 de novembro. Quem desejar participar, procura a Edna lá atrás, que ela tem todas as instruções. Então, nós temos também um momento, hoje, nós estamos celebrando, assim, o dia do dízimo. Nós vamos junto, assim, o representante do dízimo, falar para vocês um momento de oração. Bom dia, irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dedicamos essa Santa Missa a todos os dizimistas e aos seus familiares. Ser dizimista é sinal de gratidão por todas as maravilhas que Deus realiza em nossas vidas. A devolução do dízimo é uma atitude individual e, acima de tudo, um ato de fé e de amor. Neste ato concreto, cooperamos para que o milagre da partilha aconteça, possibilitando a evangelização de nossa paróquia. Alegremos-nos em Cristo pelos frutos de nossa partilha, sinal visível do poder de Deus em nossa comunidade. Muito obrigado. Por você, dizimista, por você que nos acompanha pela internet, todos nós aqui, todos os nossos pedidos, aos pés de Maria, vamos lançar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Belito é seis vós entre as mulheres. Belito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos partilhar também nossa oração com o Santo Padre, o Papa Francisco. Por todos os serviços dele, por todos os momentos dele, então vamos pedir a Nossa Senhora aqui, como a Mãe, que passe na frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é seis vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Mãe das Messeis, Nossa Senhora da Luz, rogai por nós. Junto ao casal, nós vamos com muita alegria cantar para celebrar o domingo. Vamos dar as calmas todos? Insisto em perseguir meus desejos, insisto em só prazer do meu jeito. Me perdoe. Me perdoe. Quero ser Deus de mim. Escolhe mal. Escolhe mal quem escolhe. Só quem deixa Deus ser Deus é o melhor. Amém. É aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixa aqui meu querer. Por isso deixa aqui meu querer. Mais uma vez. Por isso. Por isso deixa aqui meu querer. E liga-me, Senhor, pra onde lhe atropelar Calma o meu peré pra ouvir o que Deus quer Dá pra dama sobre o meu mar Com o áudio vento do Senhor levar Insisto em me seguir meus desejos Insisto em só fazer do meu jeito Me perdoe, me perdoe Queremos ser Deus em mim Escolhe o mal que escolha só Deixa Deus ser Deus bem melhor Aquilo que os olhos não podem ver Por isso eu deixo aqui Por isso eu deixo aqui meu querer Se entregue por isso Por isso eu deixo aqui meu querer E liga-me, Senhor, pra onde lhe atropelar Calma o meu peré pra ouvir o que Deus quer Dá pra dama sobre o meu mar Com o áudio vento do Senhor levar E liga-me, Senhor, pra onde lhe atropelar Calma o meu peré pra ouvir o que Deus quer Dá pra dama sobre o meu mar Com o áudio vento do Senhor levar Bom dia Bom dia Bom dia Bem-vindos nesse Domingo do Senhor Dia em que o Senhor preparou para nós Dia de louvor, de agradecimento Se que veio pela primeira vez Seja bem-vindo, bem-vinda Você que está retornando depois de uns domingos que não vinha Muito bom ter você aqui conosco Mais uma vez E eu quero apresentar para vocês Frei Reginaldo Que é um grande amigo Fizemos seminário junto Durante todo o tempo de formação Moramos Fizemos seminário em Brasília São Paulo Depois em Roma E é muito bom recebê-lo aqui Ele é de São Paulo Mas está atuando em Brasília Recentemente Cuidando dos nossos seminaristas lá em Brasília Então Frei Reginaldo Seja bem-vindo A nossa comunidade A alegria de ter um amigo perto É sempre uma forma também de agradecer a Deus A amizade E o fato de termos pessoas que caminham conosco Vamos cantar Para invocar a Santíssima Trindade E pedir as bênçãos de Deus Sobre cada um de nós Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Amém 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 agradecer e dizer e adorar estamos aqui Senhor ao seu despoio para ver e agradecer e dizer e adorar estamos aqui Senhor meu Senhor de amor a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo o perdão de Deus nos faz sentir um amor tão intenso quando realmente experimentamos a misericórdia depois do pecado depois do arrependimento o perdão é como um bálsamo que alivia a consciência porque o amor de Deus que nos envolve peça perdão a misericórdia de Deus é abundante reconhecer as faltas reconhecer os pecados os vacilos as incoerências tudo isso é muito importante para que se faça presente o amor de Deus por meio do seu perdão misericórdia 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 nós de Deus misericórdia misericórdia Misericórdia, Senhor Sem piedade Em piedade de paz Sem piedade Em piedade de paz Misericórdia, misericórdia Misericórdia, misericórdia Misericórdia, misericórdia Misericórdia, Senhor Misericórdia, misericórdia Misericórdia, misericórdia Misericórdia, misericórdia Misericórdia, misericórdia, Senhor Misericórdia, 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 Senhor Misericórdia, misericórdia, misericórdia A exaltar o nome do Senhor Jesus O céu e a terra e a corria E nos cantar o nome do Senhor Jesus A prescindida de Deus ao nosso encontro Vem pra todos os anjos A levantar a minha vida Vem pra nós de Deus Senhoras e Deus, aleluia Vem pra nós de Deus Senhoras e Deus, aleluia Vem pra nós de Deus, amém Vem pra Deus no ar Vem pra Deus a presença do Senhor Senta-me em nosso rei Vem pra todos os anjos Senta-me em nosso rei Vem pra todos os Espírito de Deus O nosso encontro Vem pra todos os anjos Vem pra Deus no ar Vem pra Deus no ar Vem pra Deus no ar Aleluia Aleluia Oh 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 Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória Senhor Glória Glória No balla, no balla, no balla No balla, no balla Não é o Espírito, não é o Espírito Não é o Espírito dipped em são outror Glória! 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 Oremos hoje rezando por todos os dizimistas para que Deus possa ser sempre a luz nas suas casas, em suas vidas coloque também a sua intenção, a sua prece por intercessão de Nossa Senhora da Luz que você vem pedindo, que você vem apresentando a Deus Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual para que tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus espere com plena confiança o dia da ressurreição por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus Apesar disso, enchesteis a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem Então Pedro e os outros apóstolos responderam É preciso obedecer a Deus antes que aos homens O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus A quem vós matastes, pregando-o numa cruz Deus, por seu poder, o exaltou Tornando-o guia supremo e salvador Para dar ao povo de Israel A conversão e o perdão de seus pecados E disso, somos testemunhas Nós e o Espírito Santo Que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem Então, mandaram açoitar os apóstolos E proibiram que eles falassem em nome de Jesus E depois os soltaram Os apóstolos saíram do conselho Muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias Por causa do nome de Jesus Palavra do Senhor Graças a Deus Eu vos exalto, ó Senhor Porque vós me livraste Eu vos exalto, ó Senhor Porque vós me livraste Eu vos exalto, ó Senhor Pois me livraste E não deixaste E de mim, meus inimigos Vós tirais a minha alma Eu vos exalto, ó Senhor Eu vos exalto, ó Senhor Dá-lhe graças Eu vos exalto, ó Senhor 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 Senhor, meu Deus Eu vos exalto, ó Senhor Eu vos exalto, ó Senhor E diziam Ao que está sentado no trono e ao cordeiro O louvor e a honra A glória e o poder para sempre Os quatro seres vivos respondiam Amém E os anciãos se prostraram em adoração Daquele que vive para sempre Palavra do Senhor Graças a Deus Todos de pé Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas do Senhor Eu creio nas promessas de Deus O filho das promessas de Deus O filho das promessas do meu Senhor Se sofrer no povo, ele me confiará mais Se sofrer no povo, meus passos guiará Se sofrer no povo, ele me confiará mais Se sofrer no povo, meus passos guiará Ele me confiará de Deus Eu tenho uma palavra 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 de Deus Se sofrer no povo, ele me confiará mais Se sofrer no povo, meus passos guiará Se sofrer no povo, ele me confiará mais Se sofrer no povo, meus passos guiará O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos À beira do mar de Tiberíades A aparição foi assim Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia Os filhos de Zebedeu E outros dois discípulos de Jesus Simão Pedro disse a eles Eu vou pescar Eles disseram Também vamos contigo Saíram e entraram na barca Mas não pescaram nada naquela noite Já tinha amanhecido E Jesus estava de pé na margem Mas os discípulos não sabiam que era Jesus Então Jesus disse Moços, tem-lhes alguma coisa para comer? Responderam Não Jesus disse-lhes Lançai a rede à direita da barca e achareis Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora Por causa da quantidade de peixes Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro É o Senhor Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor Vestiu sua roupa, pois estava nu E atirou-se ao mar Os outros discípulos vieram com a barca Arrastando a rede com os peixes Na verdade, não estavam longe da terra Mas somente a cerca de 100 metros Logo que pisaram a terra Viram brasas acesas Com peixe em cima e pão Jesus disse-lhes Trazei alguns dos peixes que apanhastes Então Simão Pedro subiu ao barco E arrastou a rede para a terra Estava cheia de 153 grandes peixes E apesar de tantos peixes A rede não se rompeu Jesus disse-lhes Vim de comer Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar Quem era ele Pois sabiam que era o Senhor Jesus aproximou-se Tomou pão e distribuiu por eles E fez a mesma coisa com os peixes Esta foi a terceira vez que Jesus Ressuscitado dos mortos Apareceu aos discípulos Depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João Tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu Sim Senhor Tu sabes que te amo Jesus disse Apacenta os meus cordeiros E disse de novo a Pedro Simão, filho de João Tu me amas? Pedro disse Sim Senhor Tu sabes que eu te amo Jesus lhe disse Apacenta as minhas ovelhas Pela terceira vez Perguntou a Pedro Simão, filho de João Tu me amas? Pedro ficou triste Porque Jesus perguntou Três vezes se ele o amava Respondeu Senhor Tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Jesus disse-lhe Apacenta as minhas ovelhas Em verdade Em verdade Te digo Quando eras jovem Tu te estingias E ias Para onde querias Quando fores velho Estenderás as mãos E outro te estingirá E te levará Para onde não queres ir Jesus disse isso Significando Com que morte Pedro iria glorificar a Deus E acrescentou Segue-me Palavra Da salvação Glória a Vosso Senhor Glória a Vosso Senhor Preciso Preciso Vim Com o Senhor Viz aqui O teu servo Falando em mão Na palavra Senhor E no meu coração Passaram um produto aqui nesse chão que está escorregando Se eu cair, já sabe que alguma coisa aqui é um produto diferente Estou meio preocupado Gostaria de, nessa rápida reflexão, que a gente pudesse compreender Vou caminhar devagar agora Não dá para subir e descer assim rápido, não Mas, como se comportam os enamorados? Os apaixonados? Como se comportam aquele que sente um amor pela sua amada, sua amada pelo seu amado? Vocês podem até me ajudar, quem sabe mais do que eu, essas coisas Mas, há uma necessidade de estar perto, de encontro De ser solidário O pensamento é ocupado pela pessoa, pela imagem da pessoa Os enamorados se querem bem Os enamorados se entregam um ao outro As pessoas que sentem amor, sentem felicidade Só em pensar na pessoa amada Como se comportam os enamorados? Como vivem? Como é essa relação? Por que faz tão bem? Por que o amor é central nessa experiência? Deve ser que exige respeito, que exige igualdade Que exige cumplicidade O que mais? Companheirismo, né? Companhia Perdão Fidelidade Exatamente Compreensão Doação Diálogo Gente, olha que coisa boa Dos enamorados Quanto os ensinamentos É Isso é a vivência A experiência humana O que as pessoas vivem O que está na nossa humanidade É uma experiência boa Experiência forte Experiência de Deus A sua relação com Deus Deve ser assim Como a relação dos enamorados Encontro Pensamentos Que ele está perto Compreensão Diálogo Perdão A relação com Deus Deve ser assim Muito mais do que assim A relação com Deus Deve ser em primeiro lugar Essa relação de amor Que quer Essa companhia Que deseja este encontro É isso que Deus quer Das suas criaturas E é isso que sua alma deseja Uma relação De enamorado De enamorada Com ele E é por isso que no evangelho de hoje Por três vezes Jesus Devagar Sapato também não ajuda Tem um solado muito É escorregadio Mas foi isso que Jesus Quis Tirar de Pedro Sugar de Pedro Que ele compreendesse Qual era a relação Que ele queria com Pedro Uma relação de amor Relação com Deus Relação de enamorados E é por isso que ele pergunta Por três vezes Simão, filho de João Tu me amas Tu me amas Mais do que estes Sim, Senhor Tu sabes que eu te amo Jesus queria mais ainda Jesus queria ir mais longe ainda Ele fala Apacenta os meus cordeiros E de novo Diz Simão, filho de João Tu me amas Sim, Senhor Tu sabes que eu te amo Mas Jesus queria ir mais ainda Ele queria mais de Pedro Ele ainda diz Apacenta as minhas ovelhas E pela terceira vez Perguntou a Pedro Simão, filho de João Tu me amas Pedro ficou triste Certamente pela insistência de Jesus Ou talvez porque ele tenha se recordado Das três vezes que ele negou Jesus Nessa hora talvez Pedro tenha se lembrado disso Talvez ficou triste por isso também Perguntou a terceira vez se ele o amava Ele respondeu Senhor Tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Apacenta as minhas ovelhas Olha como Jesus quer De Pedro Esta relação forte de amor De encontro E qual é a sua relação com Deus? É de namorados De namoradas Qual é a sua relação diária com o nosso Deus? Porque essas perguntas Jesus está fazendo para você também nesta manhã Antônio Tu me amas? Mais do que a ex Helena Tu me amas? Jesus está perguntando Está perguntando para você Ele quer saber agora de você Ele perguntou a Pedro Agora quer saber de você Por três vezes Ele pergunta Se amamos a Cristo Queremos encontrar E qual é o maior encontro Que se faz com Jesus Cristo? É na Santa Missa O encontro com Cristo É aqui Na Missa Por isso que a gente deve Participar da Missa Porque estamos Enamorados Queremos encontrar com Jesus Na Eucaristia Mais uma vez Eu sinto saudade De estar no domingo Para me encontrar com Jesus Porque eu estou Enamorado E eu quero Encontrar o amado E eu quero estar Mais uma vez com Ele Como os enamorados Fazem E aí eu venho à Missa E participo E se não venho Eu sinto saudade Não vamos pensar em pecado Não Vamos pensar de saudade Quando as pessoas Padre Eu faltei à Missa É pecado Eu digo Você sentiu saudade? Sentir Pois volte Participe Não pense em pecado Pense que você Quer se encontrar Com Jesus Cristo Aí Ele te pergunta Tu me amas Mais do que o seu trabalho? Tu me amas Mais do que os seus amigos? Ele pergunta Tu me amas Mais do que o Bahia? Mais do que o Vitória? Porque às vezes A gente pode até falar Com a boca Mas no dia a dia A gente ocupa Mais o tempo Com essas coisas Do que com o amor Que deve ser dispensado A Jesus Essa relação de namorado Vai te fazer feliz E realmente um cristão Realizado Porque você estabeleceu Uma relação De amor Com Jesus Cristo Que quer simplesmente Amar e ser amado Ele ama E se deixa ser amado Tem coisa mais linda Do que essa? Amar e se deixar Ser amado? Jesus quer deixar Que você o ame Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Sim Senhor Tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Então cuide das pessoas Cuide dos amigos Cuide da família Apacenta as minhas ovelhas Somos cada um de nós Nesta oração Podemos fechar os nossos olhos Em namorados estamos Senhor E queremos viver este amor Todos os dias Diariamente Eu quero me encontrar contigo Senhor Eu quero pensar em Ti Sim Senhor Tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo E como é bom estar na Tua presença Como é bom te encontrar Senhor Ajuda-me nas falhas Nos pecados Quando eu sentir saudade de Ti Recebe-me Senhor Acolhe-me Senhor Porque estou voltando Porque te amo Eu volto Porque te quero Quero estar na Tua presença Para viver a fidelidade Para viver a fidelidade O amor O encontro A compreensão A companhia Quem tem o amor de Jesus Por perto Vive a plenitude Obrigado Senhor Por este encontro Obrigado por este domingo Por estarmos aqui Para viver Esta história de amor O barco está em alto mar Não dá Não dá Não dá Mas pra voltar O barco está Em alto mar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Mas pra negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus Não dá Não dá Não dá Não dá Mas pra negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus Creio em Deus o Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu no nosso Pilar Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à frente de Deus Pai, Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Apresentemos confiantes as nossas preces a Deus, nosso Pai E digamos Louvor e glória a vós, Senhor para sempre Encorajai, Senhor, o Papa, os bispos, padres religiosos A vos amar acima de todos Vos pedimos Louvor e glória a vós, Senhor para sempre Como laio de alegria os ministros e agentes de pastoral de nossa comunidade Vos pedimos Louvor e glória a vós, Senhor para sempre Ajudai-nos a ser fiel a vós, Senhor para sempre Sede propício a todos Todos os que propagam a palavra de Deus Trabalhos Trabalhos para que vivam todos os dias O amor que vem de Deus Rezemos Louvor e glória a vós, Senhor para sempre Tudo isso ao Pai E vos apresentamos Por Cristo, nosso Senhor Amém 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 Quero também te consagrar Toda a minha vida, Senhor E quando este pão for levantado E junto com o rio consagrado Também as minhas mãos a te levantarei E voarei louvores ao meu bem E quando este pão for levantado E junto com o rio consagrado Também as minhas mãos a te levantarei E voarei louvores ao meu bem E quando este pão for levantado E junto com o rio consagrado Também as minhas mãos a te levantarei E voarei louvores ao meu bem Ora aí, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem de toda a Santa Igreja Acolhi, ó Deus, as oferendas Da vossa igreja em festa Pois que sois a causa de tão grande júbilo Concedei-lhe também a eterna alegria Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está em medo Orações ao alto Nosso coração está em medo Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever e a nossa salvação Na verdade, é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças Sempre e em todo lugar Mas sobretudo nesse tempo solene Que Cristo nossa Páscoa foi molado Por ele os filhos da luz Nascem para a vida eterna E as portas do reino dos céus Se abrem para os fiéis redimidos Nossa morte foi redimida pela sua E na sua ressurreição Ressurgiu a vida para todos Transbordando de alegria pascal Nós nos unimos aos anjos E a todos os santos Para celebrar vossa glória Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Amém Que todos os anjos Santo, Santo, Santo Amém O Senhor Jesus Santo, Santo, Santo É quem nos redim Porque meu Deus é santo E a terra cheia de sua glória está Porque meu Deus é santo E a terra cheia de sua glória está Seu santo Seu santo Passarão Seu santo Seu santo Englaterre E a terra cheia de sua glória está Seu 20 Seu 30 Seu 300 Passarão Seu 21 Seu alma cheia de seu cimiento Em nome do Senhor, santo, santo, santo Que Deus me diga, meu Deus é santo E a terra cheia, eu já vou estar Seus e terras passaram, na sua palavra eu passará Seus e terras passaram, na sua palavra eu passará Na verdade, pois sois santo, ó Deus do universo E tudo o que criastes proclamo o vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Santificai e reuni o vosso povo Por isso, nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos Para serem consagradas A fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai nossa oferenda, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nove e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Senhor a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando agora, ó Pai A memória do vosso Filho A sua paixão Que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu E enquanto esperamos Sua nova vinda Nós nos oferecemos Em ação de graças Este sacrifício de vida E santidade Olha aí com bondade A oferenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício Que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos Com o corpo e o sangue Do vosso Filho Sejamos repletos Do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo Um só corpo e um só espírito Que ele faça de nós Uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna Com os vossos santos A Virgem Maria Mãe de Deus Os vossos apóstolos e mártires E todos os santos Que não cessam de interceder por nós Na vossa presença Fazei de nós Uma perfeita oferenda E agora nós vos suplicamos Ó Pai Que este sacrifício Da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação Ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade A vossa igreja Enquanto caminha neste mundo O vosso servo O Papa Francisco O nosso Bispo Murilo Com os bispos do mundo inteiro O clero E todo o povo Que conquistastes Lembrai-nos Ó Pai Da vossa igreja Atendei as preces Da vossa família Que está aqui Na vossa presença Reuni em vós Pai De misericórdia Todos os vossos Filhos e filhas Dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-nos Ó Pai Dos vossos filhos Acolhei com bondade Ó Pai No vosso reino Os nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida Como especial Colocamos nossos irmãos falecidos Os quais nominamos No início da celebração Jamilson Lopes Souza Trigésimo dia Todas as pessoas Que estão na nossa lista E no nosso coração Neste momento E todos os que morreram Na vossa amizade Unidos a eles Esperamos também nós Saciarmos eternamente Da vossa glória Por Cristo Senhor nosso A todos Dai a luz Por ele Dais ao mundo Tudo bem E toda graça Por Cristo Com Cristo Em Cristo A vós Deus Pai Todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra Toda glória Agora e para sempre Amém Neste canto Nós vamos Nos encontrar Com o amado Deus Conversar Sentir o seu amor Amar E deixar Ser amado Ser amada Por ele Permita que Deus Lhe ame Nesta oração Converse com ele Contando Amém Amém Nosso Que estás No céu Santificado Seja Teu nome E me abaste o meu peito Que seja feita a luta do mar Vai, meu pai do céu E me abaste o meu peito 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 Que seja feita a luta do mar E me abaste o meu peito 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 Eu acabei que seja feito assim E não nos deixe sair em retação Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo, Salvador Nosso reino poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe, segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros No amor de Cristo A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e o Espírito Santo Com toda alegria que existe no meu coração A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e o Espírito Santo Com toda alegria que existe no meu coração A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e o Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e o Espírito Santo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Prova e vede, como o Senhor é bom Feliz de você que encontra nele o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo A mesa está posta, o banquete está servido É o banquete do amor Jesus Cristo é o nosso alimento Sentados em oração, busca comunhão com Deus A gente se levanta quando os ministros estiverem já nos seus postos Quanto amor existe neste altar Tanta vida para celebrar Gente que aqui se uniu Pôs as mãos e o coração E cada detalhe veio preparar Flores para enfeitar Flores para iluminar Tudo enfim Para celebrar Amor maior Chegou assim Se fez certo Se fez certo para o outro O sentido ao nosso encontro Nossa união O vinho e o pão Eis o milagre desta comunhão Tanta agonia Tanta agonia neste altar Tanta vida para celebrar Gente que aqui chegou O seu tempo E cada ensaio veio preparar Vozes para entoar Vozes para entoar Vozes para entoar Vozes para entoar Tudo enfim Para celebrar O amor maior O amor maior Chegou assim Se fez certo para o outro Se fez certo para o outro Deus sentiu ao nosso encontro Nossa união O vinho e o pão Eis o milagre desta comunhão O amor maior O amor maior Chegou assim Se fez certo para o outro Deus sentiu ao nosso encontro Nossa união O vinho e o pão Eis o milagre desta comunhão Quanto história existe Quanto história existe nesse altar Tanta vida para celebrar Homem que se consagrou, sacerdote se tornou E cada momento traz o céu a nós Desde jovem decidir a senha se abandonar Pelo fim pra celebrar A mãe, a irmã, chegou assim Se forçavam para o outro E sentindo a nossa implora Nossa união, o vinho e o pão Eis o milagre desta comunhão Tu, de a beiragem da praia Não buscastes nem sábios nem ricos Somente queres que eu te siga Senhor, não me abaste nos olhos Assumir, assumir Assumir, assumir Lá na praia Eu abri o meu par Junto a ti, junto a ti Junto a ti Buscarei outro mar Tu, sabes Tu, sabes, vem que meu barco Eu não tenho Eu não tenho Nem ouro Nem escadas Somente grande Somente grande E o meu trabalho Senhor, Senhor Tu me olhas Tu me olhas Tu, sabes, vem que meu barco Junto a ti Buscarei outro mar Tu, sabes, vem que meu banheiro Tu me olhas Tu, accents, tensidade de outros lados Ânsia é perna, de almas que esperam, bondoso amigo, assim me chamas. Senhor, ouve a morte nos olhos, a sorrir, conduzeste meu nome. Senhor, na praia, eu abri o meu palco, junto a ti, buscarei outro mar. Jesus é este que nos olha nos nossos olhos, olha com muita ternura e muito amor. Deus ama você, Jesus te ama muito, isso é pouco, isso é extraordinário. É o amor de Jesus, que nos faz sentir gente, pessoa, amado, aceito, compreendido, feliz. É o amor de Jesus. Ele ama e deixa ser amado, ele permite ser amado também. Amar e ser amado, eis a maior expressão da felicidade. Ame Jesus com todas as suas forças. Diga todos os dias antes de dormir, Senhor, eu te amo. Eu te amo mais do que tudo, Senhor. Eu te amo mais do que tudo que vivi hoje, nesse dia. Eu te amo, Senhor. Esta é uma oração simples, mas tão profunda, porque estabelece esta relação de amor com Jesus, nosso Senhor. Não sou nada, eu bem sei, tão pequeno, um grão de areia em tuas mãos. A cavela que se abandona, segue o rumo e vai buscando o alto mar. Assim me encontro diante de ti. Com Deus eu te amo, meu Deus. Com Deus eu venço, que por amor se deixou alcançar. Te adorarei, meu Deus. Te adorarei, meu Deus. O teu olhar me acalmar. E em teus braços, o teu amor em fama. Minha alma, que posso mais dizer? Si, te amareOU. Te amarei, meu Deus. Te amarei, meu Deus. Te amarei, meu Deus. Deu amor, te amarei. Oremos Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo E concedei aos que renovassem pelos vossos sacramentos A graça de chegar um dia a glória da ressurreição da carne Por Cristo nosso Senhor A missa nos faz realmente sentir a plenitude da nossa existência Porque Cristo quer se encontrar conosco E nesse encontro ele nos dá tudo aquilo que a gente precisa A nossa peregrinação à Terra Santa Temos ainda algumas vagas para ir conosco em novembro para a Terra Santa Vou acompanhar essa viagem Quero convidar você a fazer parte desse grupo Para a gente fazer uma experiência de encontro, de amor com Jesus Cristo Lá onde ele viveu Então busca maiores informações Aqui na Secretaria pode levar o roteiro da viagem Pode também ligar diretamente no Lobo Tour E dizer que Frei Reginaldo vai estar conosco também nessa viagem Vai ser uma companhia muito boa Ele é uma simpatia de pessoa Quem o conhece sabe É uma presença maravilhosa no nosso meio Ele vai estar também fazendo essa viagem Se você conhece alguém ou quer ir conosco Os preços são muito acessíveis É uma viagem compacta de dez dias apenas Dá para todo mundo fazer aí uma pausa no trabalho Negociar dez dias para ir conosco lá Mas está tudo aqui explicando direitinho Conheça mais sobre o projeto Raquel Esperança após o aborto Tem maiores informações sobre esse projeto da Arquidiocese Nós temos ele implantado também na nossa paróquia A partir do dia 18 de abril A Secretaria da nossa Igreja Já vai estar funcionando aqui nas suas dependências Onde nós estamos reformando Quero agradecer a todos que colaboram com a nossa comunidade Porque graças à colaboração de vocês Estamos fazendo uma reforma muito boa Graças a Deus Vamos climatizar tudo Espaço bom Para que as pessoas tenham conforto Na espera das confissões Ou quando vier tratar algum assunto na Secretaria Está aqui esse espaço Os banheiros também A gente preferiu fazer tudo da melhor qualidade Bonito Porque vocês merecem o melhor Quando se ama, se oferece o melhor Não é verdade? Então está aí O melhor que a gente pode oferecer É a nossa reforma Dos nossos espaços Das salas dos padres Sacristias, armários Tudo novo O serviço de contagem de cupons e notas fiscais Precisa de voluntários Precisamos de pessoas Que nos ajudem a contar as notas fiscais Para que a gente receba o benefício do Estado Mas, então, maiores informações Busquem a Secretaria do Centro Comunitário Se você quer ser um voluntário Leva para casa E conta lá mesmo É uma ótima terapia Ficar contando ali Fazendo uns pacotinhos Uma coisa maravilhosa O Pepe está de volta Vai voltar a contar nota também O Opa Páscoa vai acontecer dia 21 de abril Das 8h30 às 17h No Centro Comunitário da Pituba Com o tema Ressurreição e Arte Informações no site da paróquia Olha aí Se você quer participar do Opa Páscoa Aberto para todo mundo Essa experiência Do dia 21 de abril De 8h30 às 17h Com o grupo Opa A próxima terça-feira Temos a noite de oração pelos filhos 19h30 No Centro Comunitário Casais de Segunda União Se vocês conhecem algum casal De Segunda União De Segundas Núps Se tem algum casal aqui Pode já saber que tem um encontro Para vocês esse ano Ricardo Inês Está aqui Pode até subir aqui vocês Para eles verem E buscarem maiores informações Dia 25, né? 25 e 26 de maio É o encontro para casais De Segundas Núps Que querem se aprofundar mais na fé Aí procuram eles Que eles vão estar dando informações E distribuindo a ficha também Já trouxeram hoje? Já? São organizados Para aí Ou então indica alguém Enfim Está aí o encontro E também Os jovens de Obrigado Ricardo Inês E jovens de 14 a 17 anos Se tem algum jovem de 14 a 17 anos aqui Ou conhece alguém Ou seu filho Ou sua filha Sobrinho O neto Procura Ana Luísa Pode subir aqui também, Ana Que nós vamos ter um encontro Para adolescentes Jovens desta idade Procura maiores informações Com ela Porque esse encontro É da paróquia Um encontro muito bom É JC Encontro de Jovens com Cristo Né? Obrigado, então Vamos receber a bênção do céu A bênção do alto Freireginaldo Vem aqui para Dar a bênção Todo mundo Depois a gente vai lá atrás Para complementar as pessoas No final Tem Alguém de outra cidade Passando por Por Salvador Fora Reginaldo que já se apresentou Tem vocês só de onde? Hã? Prado Prado Maravilha Bem-vindo lá atrás Aqui Livramento Lá Bahia Santana Isso Aqui Oi Enxu Claro Hã? Lagoinhas Eita Ilhéus Hã? Rio de Janeiro Terra maravilhosa A gente vai lá Para encontrar o Papa No Rio de Janeiro Né? Tá bom Sejam bem-vindos a Salvador Volte sempre Esse lugar que acolhe Com muito carinho Certamente Todos aqueles que aqui passam A nossa paróquia Fica feliz também Com a presença de vocês Alguém de aniversário Dessa semana Hoje É? Tem? Casais? Tem? Então pode vir aqui Receber uma bênção especial Do aniversário Nessa bênção final E na bênção do céu Parabéns para você Parabéns para você Essa data querida Muitas felicidades Muitos atos de vida Parabéns para você Essa data querida Em Jesus a bênção E te ver Com a vida Para receber a bênção Que bom que vocês vieram celebrar aqui O dono da vida O dono da existência Fica aqui para receber a bênção O Senhor E um abraço especial Para quem nos acompanha Pela É Coloca aqui para falar com a pessoa Quem nos acompanha pela internet A gente também quer Deixar um abraço muito grande Pessoas de vários lugares Se você quer também Que mora fora Em outros lugares Pega o site NossaSenhoraDaluz.org E aí você assiste a missa De qualquer lugar Do Brasil E do mundo também Internet Ah? É Ah, ele assiste sempre? Ele assiste? É? Ah, que maravilha É o esposo É o esposo É o Está em São Paulo, né? Então que essa bênção Chegue nos nossos corações Nos acompanhe A luz de Jesus Que nos transforma Nos protege Livrando dos mares e perigos As cidades O trânsito O Senhor esteja convosco Amém Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Esperem nos lugares É isso que a gente desejar Um bom dia para todos Vamos em paz E que o Senhor e Nossa Senhora Nos acompanhem sempre Graças a Deus O Senhor é o Senhor Do joelho do Senhor Amém O Senhor é o Senhor E toda a língua Amém 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 Que Jesus Cristo é O Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é O Senhor Nada poderá me amarrar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Em nome é Jesus Nada poderá me amarrar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Quero viver Tua palavra Quero ser cheia Do teu Espírito Mas só te peço Livra-me do mal Quero viver Tua palavra Quero ser cheia Do teu Espírito Mas só te peço Livra-me do mal Nada poderá me derrotar